Namastê, tudo bem com você? Eu muito feliz de estar na sua companhia, é uma honra de verdade você estar comigo. Aproveita gente, se inscreve no canal, o canal tem que crescer, está muito pouco ainda. Olha, bora, a gente tem que ir rumo aos 500 mil inscritos no canal, que trata da espiritualidade com muita seriedade. Deixa seu comentário, o seu like também. Eu sempre leio gente, eu publico, eu dou meia hora, eu estou lendo o que vocês estão escrevendo para que eu faça o mapa. E o mapa muito pedido foi da Mariah Carey, ela nasceu em 27 de março de 1969, a gente tem os dígitos finais 28, transforma em 10, porque tudo que passa de 22 na numerologia cabalística a gente tem que desdobrar. 2 e 8 eu tenho 10, 10 é iode, que é a proteção de Deus, né? Então ela nasceu no dia 27 de março, a 7 e 27, ela é cantora, produtora e atriz. Ela foi casada com o Nick Cannon entre 2008 e 2016 e o Tommy, acho que Motola, entre 93 a 98. O mapa dela está falando agora, por exemplo, eu já vou seguir para os trânsitos primeiro, tá? Ela é muito disciplinada até janeiro de 24, muito magnânime também até 23 de abril de 2024, elegantíssima, como sempre, é um trânsito também que vai até 30 de abril de 2024. Tem um trânsito de liberdade aqui que me preocupou um pouquinho, pode ser que algum ente querido dela também pode desencarnar, ela crescendo bastante. E, em janeiro de 2026, aparece um trânsito que fala que ela poderia pensar em se aposentar. Por exemplo, quando aparece esse trânsito para um cliente comum, e eu digo para ele, ele fala Ah, Mônica, que interessante, a minha aposentadoria está saindo realmente no prazo que você está falando. E aqui ela tem, que é tentando comprar uma casa nova e a possibilidade de aposentar. Você que é fã, você acha que ela aposenta? Eu acho que não, acho que ela pode dar uma pausa, acho que ela pode tirar um ano sabático. Mas não custa aí falar dessa possibilidade, então. Ela tem o sol em ares, num grau que trata um pouquinho de uma mulher ansiosa. Uma lua em câncer, algo vocal bem gostoso de se ouvir. O mercúrio em peixes também, que me dá uma sonoridade gostosa. Vênus em ares, aquela questão de trabalhar bem a face. Marte em sagitário, ela é super perfeccionista, disciplinada. Um Júpiter em Libra, ela pode ter tido ou vai ter problemas de tiroides. Por exemplo, ela tem um Júpiter em Libra. Esse Júpiter em Libra, para mim, pega problemas no seio, problemas de tiroides, problemas na arcada dentária inferior. Casas é natural, os artistas têm realmente muitas casas. E a gente tem muito a disciplina dela, né? Em um ares grau zero, eu não sei se ela é muito fã de dirigir carro, ela tem medo de carro. Pode ser. Olha, o Kiron da Mariah, ela está num Kiron que me preocupa na área da saúde. Eu acho que alguma coisa que pode comprometer essa região dela aqui, pode aparecer alguma coisa nesse sentido, que pode deixá-la um pouquinho preocupada. Não sei se ela tem pressão alta, eu também ficaria um pouquinho preocupada. Deixa eu ver. Ele está insistindo muito aqui com algum problema nessa região. O grau que ela fala aqui dessa região, também sabe que pode dar problemas de corda vocal? Tem que tomar muito cuidado de não pensar em fazer alguma cirurgia de corda vocal e dar algum problema, dar um tilt, tá? Mas assim, o mediastino, não sei se é uma... Ela tem aqui no mapa quase que o mesmo grau do irmão do Leonardo, o Leandro, há 30 anos atrás. Ele teve um problema nessa região, o da Mariah também está dando. Mas lidar com essa região é muito difícil. Eu lembro quando eu tirei a minha tiroide, o médico, ele queimou minha corda vocal. Eu só tenho uma corda vocal. A outra está colada aqui na minha garganta. Então, para dar o som que eu falo para vocês, eu tenho que beber muita água o dia inteiro. E eu tenho que dar um tempo para ela bater. Mas, curiosamente, a minha voz, que era para ter ficado esgarnecida, ela ficou até com uma textura melhor, né? Mas é incrível. Ela pode ter algum problema nessa região, parecido com o que o Leandro teve alguns anos atrás. Me preocupou um pouquinho. Por que eu estou falando isso? O Quirondela trata de algum problema nessa região, tá? Para 2023 e 2024, ela não vai ter problema de saúde, tá? Ela pode ter problema na empresa dela. Talvez ela tenha alguma coisa com roubo na empresa. O Plutão está em mau aspecto com o Capricórnio, que é dinheiro. Ela pode ter algum tipo de roubo ou de desvio na empresa dela, tá? Por exemplo, ela tem de novo em 2023 e 2024 aquele problema aqui dessa região. Ela tem. Pode ser o início que pode culminar. Talvez ela poupando a garganta dela em 20 e 6. Então, isso que a gente está falando pode ser em 23, 24, 24, daqui a 4 anos. Ela pode ter algum problema mais grave nesta região. Espero que eu esteja errada. Então, vamos nos cuidar. Muitos eventos. Casa nova. Ela com padrão aqui tranquilo. Mapa de famoso, gente, só dá dinheiro, né? Então, fica até redundante, porque a cada linha que você vai lendo, dinheiro, dinheiro, dinheiro o tempo inteiro. Ela pode ter algum falecimento de família, aparece aqui. Um grau de inventários, heranças e valores. Ela um pouquinho chateada com o que aconteceu na situação. Não sei se ela vai comprar um hotel. Aparece a finalização dela comprando alguma coisa, talvez, em Las Vegas. Não sei se é um hotel ou alguma coisa com jogos. Pode ser ir explodindo de ganhar dinheiro. Útero e os ovários me preocupam, mas esta região dela me preocupa mais. Então, vocês que são fãs, se vocês tiverem algum comentário. De repente, ela até fez a cirurgia e eu não estou sabendo. Aí vocês me avisam, tá bom? Mapa bom. Uma ótima cantora. Espero aí que vocês tenham gostado. Ela tem, só para a gente saber, para finalizar. Sol na casa 12, Vênus na 12, Saturno na 12, Nodo na 12. Isso me dá uma pessoa introspecta. Embora ela toda, né, feliz aí quando ela sai e tudo. Mas é uma mulher que deve sair muito pouco de casa. Uma lua na 3. A lua na 3 lembra muito aquelas canções natalinas que ela faz todo final do ano. Que canta repetidamente. Ela, né, que ninguém aguenta mais. Parece a Simone aqui no Brasil. Adoro a Simone. Simone, inclusive, é minha amiga. Mas todo final do ano, aquela mesma musiquinha. Aparece aqui alguma coisa com a lua na 3. Lilith na 2. O negócio dela é ganhar dinheiro. A Lilith dela, a coisa de sexualidade, mais ou menos. O negócio dela é dinheiro, tá? E o Nodo na 12. Uma pessoa introspecta e mais reservada. Talvez um pouquinho ansiosa. Talvez tenha alguns momentos aí de depressão. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namaste a gratidão por um dia de luz. Tchau.